Música Mantendo o distanciamento social recomendado pelos órgãos competentes de saúde, como a OMS, Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, e fazendo uso de máscaras e sem a presença da galeria externa, a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus, os vereadores de Urbano Santos retornam às atividades parlamentares em mais uma sessão ordinária. Ao término da sessão, nós conversamos com os vereadores. Portanto, terminada a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Urbano Santos, nós vamos conversar agora com o vereador Ednilson Moura, acerca do projeto de escritoria que trata justamente acerca da suspensão da taxa de iluminação pública aqui do município, isso pelo prazo de 90 dias em função do novo coronavírus. Esse projeto que eu apresentei hoje na Câmara, ele visa tão somente auxiliar a população em geral durante esta pandemia do Covid-19, e que sobretudo atinge aos mais carentes da nossa cidade. E com isso eu apresentei esse projeto para os nobres vereadores, também juntamente comigo, aprovar para que seja suspensa essa taxa de iluminação pública durante esses três meses aqui no município de Urbano Santos. para tentar minimizar os impactos financeiros e econômicos nas contas de energia do povo urbano-sandense. E para isso que nós estamos aqui, para trabalhar em prol do povo, e sobretudo nesse momento de muita aflição do mundo inteiro com o coronavírus e a Covid-19. E a gente deseja a todos vocês que fiquem em casa, que fiquem nas suas casas, para que as pessoas, os trabalhadores da saúde, trabalhem em prol de todos nós. O presidente da casa, o vereador Totoro Aquino, falou sobre a resolução nº 02-2020. A resolução nº 02-2020 é a resolução que cria a comissão especial para revisar e fazer emenda da nossa lei orgânica do município e reformar o regimento interno da Câmara Municipal de Urbano Santos. Porque a nossa lei orgânica, ela é de 1990, já é uma lei que não condiz com a realidade do nosso município. Por isso, há necessidade de criar esta comissão através dessa resolução na mesa diretora para dar legitimidade para que seja reformada a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno da Câmara Municipal.